A cada dia que passa, criminosos vêm se reinventando a fim de poder fazer mais uma vítima. Nós falamos aqui da Delegacia de Polícia Civil para falar sobre mais uma modalidade de golpes aplicada por criminosos. O famoso, a famosa venda de motocicletas pelas redes sociais. Uma mulher aqui do município de São Mateus descobriu que caiu em um golpe após mandar uma quantia no valor de R$ 1.500,00, representando, assim, uma suposta entrada na motocicleta. Mas os criminosos pediam mais. Aí ela desconfiou. As informações não batiam. Ela começou a desconfiar cada vez mais a cada nova informação que ela contia desse pessoal que se passava. Inclusive, e nós trazemos aqui a observação, esses criminosos se passavam por pessoas famosas no estado do Rio de Janeiro. Eles clonaram e tiveram em seu arsenal de arquivo toda a rotina dia a dia dos reais vendedores em seus aparelhos celulares. Assim, eles colocavam publicamente pelas redes sociais e aquelas pessoas que estavam pretendendo comprar qualquer motocicleta estavam lhe vendo o dia a dia dele, vendo eles em reunião, vendo eles em família, vendo eles nas ruas e assim a desconfiança começasse a ficar cada vez menor. Mas aí uma conversa vai e vem e uma mulher se interessou por uma moto. Foi no Facebook? Através da plataforma Facebook, ela chegou a mandar R$ 1.500,00. Ela sabe que ela não poderá ter de volta esses R$ 1.500,00, mas ela deseja contar para a gente como foi toda essa história e dizer principalmente para você que está em casa. Não existe, grave bem o que eu vou falar, não existe compra de moto financiada pelas redes sociais. Não existe. Eu disse ainda a ela que no começo desse ano, eu entrevistei um rapaz aqui que deu todo o seu dinheiro de acerto de conta que ele trabalhou o ano passado todinho. Ele é de São Mateus o rapaz. Ele mandou de pingado. Todo dia os criminosos pediam uma quantia diferente. Ela, R$ 1.000,00, R$ 1.500,00, manda mais R$ 1.000,00 para a sua moto ser liberada, manda mais R$ 1.500,00 para o seu documento ser confeccionado, manda mais R$ 1.500,00 porque a moto está subindo no caminhão, está chegando em São Mateus do Maranhão. E eu topei na delegacia, ele já tinha mandado mais de R$ 7.500,00 para os criminosos e descobriu aqui na delegacia que era mais um golpe. Então vamos conversar com mais essa vítima que vai alertar você que está em casa. Grave bem, não existe compra de forma financiada pelas redes sociais. É presencial, não existe. Se você se entrar, pode se preparar para cair em mais um golpe. Vamos ouvir ela. Eu, infelizmente, caí num golpe. Um rapaz se passou pelo vendedor da Honda de Tocantins, Maranhão, uma bis 125, 2019, por R$ 8.500,00. Eu dando R$ 1.500,00 de entrada e ficava R$ 48,00, prestação de R$ 250,00. Acompanhei ele sete dias, todo dia ele postava em reunião, entregava a moto, passeava com a família e eu, prestando atenção, pensava que a pessoa era realmente funcionária da Honda. No dia seguinte, que era para me mandar os documentos, ele entrou em contato comigo, pediu logo os documentos pessoais e o comprovante de residência eu mandei. Depois ele mandou um Pix, que era o dono da loja. Aí, em seguida, ele disse que a conta da dona da loja tinha entrado em manutenção para verificar os valores. Ele me mandou o número do Pix, disse que do gerente da loja. Eu enviei R$ 1.500,00. Na hora que eu enviei, ele disse que já ia me mandar para o setor financeiro. Logo em seguida, o rapaz disse que o valor estava incorreto e que eu tinha que depositar mais R$ 1.000,00 para me mandar o código de rastreamento. Aí eu falei para ele que eu não tinha mais dinheiro, mas que ele confiasse e mandasse a moto que em casa eu entregava o valor. Ele disse que não, que infelizmente o gerente já ia mandar o caminhão parar e a moto ia retornar de volta lá para a loja e que eu ia esperar 24 horas para tirar a moto do meu nome e devolvia só R$ 700,00 e R$ 500,00. Aí ele ficou insistindo, coloca mais R$ 1.000,00. Eu disse que não tenho, coloca só R$ 500,00. Aí a moto segue em viagem. E eu desconfiei, entrei no Google, pesquisei, encontrei o número da loja, liguei, foi na hora que eu descobri que era um golpe. Aí hoje eu vim resistir a um boletim de ocorrência. Infelizmente eu sei que eu não vou recuperar mais o dinheiro, mas eu vou ajudar outras pessoas a não confiar mais nesse rapaz. A conversa é bonita. A conversa é bonita, animadora. A conversa é bonita, animadora. A conversa é bonita, animadora.